Olá! Voltamos para o próximo jogatinho do game e... Como era o nome? Ah! The Punisher! Um pouco sumido, mas espero que vocês estejam por aí. Vamos ver... Fiquei errado... Não é isso que eu tenho. Vamos ver... O que eu posso colocar... Não! 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 Não, nem... Então, beleza. Vamos ver onde eu parei. O que é isso aí? E... Igor Balisco! Bora lá! Nossa, esse aqui tá foda, hein? Isso muda as coisas. O que é isso? 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 Quem é isso? O que é isso? Não dá mais... Não dá mais. A ver... A punitura! Isso é isso. É? Isso é isso. Não dá mais. Você vai morrer aqui, punitura! Não vai dar isso, cara. Aqui! Pá-la! Pode... Pode fechar... Na cabeça... Tá... Deixa eu... Cadê? Quero matar ele... Cadê Magari? Cadê Magari? Cadê Magari? A nuke? Eu não vou dizer nada! Eu não sei nada sobre a nuke! Ele está aqui! Darykov está na grande senão! Estou sem. Ele está na grande senão! Entra a senão! Tem uma coisa... Seja lá! Eu vou voltar quando estou terminando! Como você salvou minha irmã? O Capitão é um animal! O Capitão é um animal. O que é isso? O que é isso? Não é capaz de sair daqui. Você não pode escapar! Vamos! Vem cá, pessoal... Que caros de novo agora, hein? Muito errado. E qual é a tralona do amor de Deus? Aqui é o Nachi Daune! Cadê o cara de papel carinha? Tchau, coisa! Vem! Vem! Foi! Essa arma é cross, cara! Vou ver se eu vou conseguir fazer essa quadra, tá? Vem cá! 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 Eu acho que eu tenho que ter uma mão de mim. Eu não sei. Cuidado, senão eu não vou morrer igual ao condenado. Pegar o barato. Devagarinho. Vamos ver. Não, eu matei três. Não, eu matei três. Não, eu matei três. Nossa, que demora para armar uma arma. Vamos lá. Vamos pegar as balas. Né? Puta caramba. Não, vamos lá. Aqui não tem mais nada. Não tem, vamos entrar em todas as cabinas, nossa tô mal cara, tá atirando igual um retardado, vamos lá O que é isso? não é que não, eu vou usar um contato, vai, melhor melhor diado, tem que tomar cuidado cara, senão a minha vida vai a pôr cucuia vamos devagarinho, como que a gente entra vem, oh caramba, homem toda vez que você fica fazendo escarra armas diado caramba, não tem nada entranadora entranadora eu tenho que parar aqui, eu não tenho direito não ah moleque oh merda, acaba não agora vê se eu paro de carregar essa arma que tá rola, tá rola morreu caraca caraca você não está tão forte aaaah aaaah o que você está movendo? aaaah 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 o o Eu não sei! Eu não estou tirando? Eu estou tirando! Que viado, cara! Eu tenho que voltar pra cá, eu vou ter neto não. Como利uda a gente. Por que fechar eu meu meu cara? Que ruim alteração? Vamos ver que- O cara vai! VocêVipe IQ! Obrigada! Eu tenho que sentindo! ah Maravilha Maravilha e Aperta Vamos ver o que vai acontecer Fácil Foi Salvei dois inocentes Porque não tem salvo Beleza E Finalizei tudo Espero que você tenha gostado Inscreva-se no canal Curta o canal Clique na sineta Para toda vez que você for enviar um vídeo Você será avisado Beleza? Então comente aí o que você achou desse vídeo Escolheu a minha cabeça Até mais Fui